A resposta que nós mulheres damos pra aquele que vai pra um aracangar e deixa de patinar em casa, entendeu? Vamos lá, Oswaldo, você me ajuda, né? De terno branco e de chapéu de palha Não entendeu quando eu lhe disse não Saiu de casa e caiu na gandaria Nem quis saber da minha opinião Trazei a paga e tramei a batalha E fui a luta armada de fatal O samba é minha praia Eu não me chamo a malha Tá sim de malandro querendo o teu lugar O samba é minha praia Eu não me chamo a malha Tá sim de malandro querendo o teu lugar Veste o mais belo vestido de cambraia Botei o milenial francês e fui dançar Sai, chequei de madame no maracangar Tirei o meu dedo da outra mulher Se queres na beira ser meu mestre